Música Você não recebe muita crítica? Algumas Mas eu aprendi que faz parte A gente receber críticas Eu poderia sentar em algum banquinho Será que a senhora tem? Um banco aqui? Porque eu fico aqui pertinho da senhora Pode ser? Arruma? Vamos ver o que nós... Jane! Arruma aquele banquinho que você senta Pode ser esse do piano, será? Não, o banquinho do piano não é muito alto Aquele banquinho que você senta Empresta lá pra nós Vamos ver se aquele dá Se aquele não der A gente pega do piano Essa mesinha aqui por acaso Você acha que dá? Não é muito alta? É muito alta Aquele banquinho eu acho que vai dar A senhora tem uma casa gostosa aqui, né? Obrigada, Chico É gostosa Tem sete banheiros, quatro suítes Olha, eles dizem que parece o CTA Ah, parece o... Ah, esse banquinho é ótimo Obrigado, viu, Jane? Tá ótimo, tá jovem Pode deixar que eu levo A senhora senta lá que eu vou... Eu vou filmar a senhora andando um pouquinho também Então vamos sentar Vê aí o que você pode fazer Se quiser outro banquinho a gente vai... Não, esse é ótimo Aqui Esse negócio de filmagem é que é triste Por quê? A senhora fica tímida na filmagem? Eu não gosto Você faz caras em bocas e depois fica horrorizado de ver Na hora de ver, né? Não, mas vai ficar legal A senhora pode ficar tranquila Daqui a pouco a senhora vai esquecer É, caso é esse Quando você esquece... Ah, não pode esquecer, então Não pode Dona Mary Vamos começar como eu sempre começo com todo mundo O seu nome completo e onde a senhora nasceu Bem, meu nome é Mary Aydar Eu nasci em Sorocaba Meu pai era árabe, era libanês, Salim Aydar E por isso o nome Aydar Depois casei e o meu nome ficou Baci Mary Aydar Baci Porque meu marido era Darwin Baci Professor do ITA Então eu nasci em Sorocaba A data que a senhora nasceu pode falar? Se não quiser, não precisa Não faço questão Eu nasci no dia 26 de março Agora o ano não interessa, não Então tá bom Faz muitos anos Faz muitos anos que a senhora nasceu Faz muitos anos Tá certo Dona Mary O nosso foco aqui é o CTA Mas eu gosto de dar uma pincelada no passado Para saber como foi que a senhora se formou E acabou indo para o CTA Tá certo É muito interessante a minha história Primeiro eu era professora primária Porque na minha cidade Naqueles velhos tempos Não havia nada Eu estudei num colégio de freiras Num colégio beneditino E no colégio beneditino Tinha só até a quinta série ginasial Que naquele tempo existiam cinco séries Depois aí a gente tinha que passar para a escola pública E havia só uma escola normal Que era a escola de professores Então lá fui eu para a escola normal Meu irmão dizia Você tem notas altas Porque você é protegidinha das freiras Eu só tenho um irmão Tinha um irmão E ele era muito malandro Sabe? Não gostava muito de estudar Quando era jovem Menino ainda E ele dizia que as minhas notas eram altas Porque as freiras me protegiam Então eu saí do colégio E fui para a escola pública Com muito medo Lá não tinha freira Eu pensei agora eu afundo Mas na realidade A gente prestou um exame para entrar E quando eu cheguei na escola Eu vi que meu nome era o primeiro da lista Eu tinha sido a primeira aluna Aí fiquei contente Falei, bom, então graças a Deus eu vou E aí fiz a escola normal E daí mudamos para São Paulo Fui fazer aquela parte que era de substituta Porque tinha que fazer pontos para poder escolher cadeira Então eu fiz pontos num colégio, numa escola Que era no bairro da Bela Vista O Bixiga, em São Paulo Um bairro de italianos Descendentes de italianos Era um lugar muito difícil Mas a família da senhora estava onde? A família continua A família grande ficou em Sorocaba Mas meu pai, minha mãe e meu irmão Nós mudamos para São Paulo Muito bem A história é muito comprida Eu vou cortando Aí eu comecei a substituir E depois de uns dois anos de substituição Eu já tinha pontos para escolher cadeira Eu escolhi uma cadeira longe Porque não era fácil Aí você já era funcionário da Secretaria de Educação Você tinha uma cadeira E era em Álvares Machado Numa fazenda Numa escolinha chamada Escola Rural do Bairro do Córrego Porque tinha um córrego Que quando chovia ele alagava E aí a professora tinha que ficar do lado de lá Do córrego Porque a escola ficava do lado de lá Então aí uma senhora dava pousada Porque não tinha ponte Então para atravessar não dava E o riozinho a gente atravessava A Val mesmo Era pequeno Muito bem Lá fiquei uns anos, um ano e pouco Quase dois anos Daí meu pai foi me visitar na fazenda E não gostou nada Eu sou filha única A única menina Meu pai disse Ah não, aqui não Porque não havia luz elétrica Era lamparina E a fazenda era de café Eles levantavam assim Quatro e pouco da manhã Começava a função E dormiam muito cedo Às cinco e meia da tarde Já estava encerrando o expediente E a professora ficava sozinha Lá no escuro Então ficava com a lamparina acesa E a fumaça em cima do meu nariz Porque eu queria ler Queria escrever E só em cima da lamparina Meu pai não gostou Mas então a senhora Ele foi ver o ambiente E disse que não queria Não gostou E me fez voltar com ele Eu disse Pai não posso abandonar o serviço Não filha Você bode Você bode Meu pai tinha sotaque É árabe Você bode Vamos embora Aí passei na secretaria de educação Na delegacia de ensino Na cidade Falei Olha Eu vou embora Porque não havia possibilidade De a gente ir da fazenda Para lá É só a cavalo E eu não sabia andar a cavalo Eu sabia andar de bicicleta Mas a bicicleta ali não funcionava Porque a estrada tinha dois sucos Dois buracos enormes No carro de boi E só um no meio que ia Um terrão Assim um pedação Um torrão de terra duro Que você podia andar por ali Mas de bicicleta ali Equilibrando não dá Mas isso que distância que era Da cidade Era Álvares Machado Depois de Antes de Presidente Prudente Não Depois de Presidente Prudente Era na divisa de Mato Grosso Nossa São Paulo com Mato Grosso Para ir tinha que ir de trem Porque não existia a estrada ainda Para dergoldagem Era muito ruim Então era só o trem Nós usamos a Sorocabana Era nosso caminho Para ir para São Paulo De São Paulo para Sorocaba Sempre trem E de Sorocaba lá Era o dia inteiro E a noite inteira O dia inteiro de viagem E a noite inteira Para chegar lá E seus pais estavam morando Em São Paulo Não Ainda morávamos em Sorocaba Quando eu escolhi a cadeira Ainda morávamos lá Ah não Já morávamos em São Paulo Perdão Porque eu já estava substituída Quando eu estava estudando Que eu morava em Sorocaba Eu fiz a escola normal em Sorocaba E quando a senhora foi Para esse Presidente Epitácio Que a senhora falou Não Álvares Machado Álvares Machado É perto de Presidente Venceslau Perto Vizinho Quantos anos a senhora tinha? A Presidente Venceslau Que é a divisa Quantos anos a senhora tinha? O que? Que idade que a senhora tinha? Ah, tinha 18 anos Ah, novinha Era muito nova Eu estava começando a vida Muito bem Aí voltamos para São Paulo E eu sem saber o que fazer E eu tinha uma prima Que trabalhava numa agência De propaganda e marketing Chamada Thompson J. Thompson do Brasil Tem uma vaga lá Se você quiser Eu falei Olha, eu estou precisando De emprego Eu vou Mas era Para mim foi horrível Trabalhava na mídia Que chamava média Mas hoje em dia Eles falam mídia E eu não entendia nada De média E de nada Mas eles falavam média? É, eles falavam média Naquele tempo Mas a única coisa Que me interessava lá Era a parte de arte Que era muito interessante Porque desenhavam Sabe Para fazer Para fazer A propaganda Para apresentar Para o cliente Era uma coisa linda Aqueles artistas Eu achava tudo lindo Mas a minha parte Era muito ruim Eu não gostava Mas ali fiquei Muito pouco tempo Aí li no jornal Uma notícia Eu ia ser Queria ser Educadora sanitária Porque é isso que falavam Que existia uma profissão Que era uma professora Já professora Que já tem Uma pequena experiência Que fazia um curso Na faculdade de higiene E saúde pública De São Paulo E agora E aí depois Eles Trabalhavam Na saúde Das crianças Das escolas Eu gostei disso Falei Acho que eu vou fazer isso Mas de repente Vi no jornal Escola de enfermagem Da USP Falei Essa que eu quero Vou lá Aí me meti Vi que era Perto da avenida Doutor Arnaldo Perto da faculdade De medicina Vim de bonde Atravessei Aquele jardim Falaram Olha se atravessa Perguntei onde era Se atravessa Esse jardim A primeira porta Lá você entra E eu atravessei O jardim A primeira porta Entrei Era um necrotério Onde tinha Três corpos Eu falei Misericórdia Eu tinha Olha a louca Queria fazer enfermagem Porque eu gostava muito Mas eu não gostava De ver gente morta Não 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 gostava Tinha medo Sabe Não era medo Era uma coisa Que era muito ruim Para mim Eu chego lá Eu saí de ré Que nem uma desesperada Falei Meu Deus Aonde que eu vim parar Aí Passou outra pessoa Onde é? É lá Aí fui na escola De enfermagem Que estava começando a vida Eu fui a sexta turma Da escola Era linda A escola era linda Era internato Cheia de moças Só aceitavam moças Porque a Florence Nightingale O sistema era Nightingale E Florence Nightingale Nunca aceitou homens Diz que a enfermagem Era uma profissão feminina Aliás Eu acho que é o único ponto Onde ela errou Porque para mim Ela acertou sempre Estava 100 anos Adiante das coisas O que ela falou Na época Vitoriana Ela morreu em 1910 Hoje fazem Como se fosse Uma grande descoberta Ela dizia Que o doente Devia ter a visita De um pet Se ele tinha Um gatinho Um cachorrinho E hoje estão achando Que é uma grande descoberta Ela já falava nisso De outras coisas Que ela falou Que é Fora de série mesmo Mas enfim Desculpa Esse foi o primeiro curso De enfermagem Foi a primeira vez Que teve Foi a primeira vez A senhora entrou na primeira turma Não Sexta turma A escola já existia Já existia há seis anos Mas era nova Era nova Porque primeiro começou No Era localizada No hospital das clínicas Porque o hospital das clínicas Também era novo Tinha umas partes vazias Então a escola Se instalou lá Porque todas as aulas Eram na faculdade De medicina Da USP Porque a escola Era da faculdade De medicina Da USP Você acredita nisso? Meu diploma é assim Faculdade de medicina Embaixo Escola de enfermagem Por isso que o tio Carlos O doutor Carlos Lacaz Que é seu tio Um professor Espetacular Teve grande importância Na minha vida Sabe o professor Lacaz Ele deu aula pra senhora? Deu Foi meu professor Muito amigo Muito amigo E um professor espetacular Aliás a faculdade inteira Amava o professor As moças Nossa E pra nós Ele era o primeiro Porque ele era um grande professor Porque o pai dele Foi um grande professor Em Guará Quando o pai dele morreu A cidade parou Era seu avô Foi um A família inteira De professores Eu acho Todos maravilhosos E o meu tio Carlos Dava aula do que pra senhora? Microbiologia E ele me disse Você tem muito jeito Você podia mudar O seu rumo de vida E trabalhar com pesquisa Você pode trabalhar Até aqui No meu departamento Falei Ah professor Eu queria cuidar do doente Eu queria cuidar do doente Então tá bom Então siga seu caminho E lá fui Mas sabe Então Prestei o vestibular Amei A escola era uma maravilha No começo a gente Porque faltavam os armários Cada uma tinha um quarto Era obrigado Obrigatório Internato Meu pai não deixava Internato Tem que morar em casa Não pai Não pode Tem que morar lá No hospital Na escola E a escola é vizinha do HC Então era um pulinho Então foi aquele curso Maravilhoso Porque a gente ficava À disposição Quando tinha algum problema À noite eles chamavam A gente corria Quer dizer Tive um curso Realmente de mão na massa Sabe Hands on Mão na massa Aprendi a fazer mesmo Quantos anos foi esse curso? Olha Foi praticamente quatro anos Porque nós não tínhamos O curso é de quatro anos Hoje em dia tem férias Naquele tempo não tinha Tinha quinze dias Então era um número De x de horas Que equivalia a quatro anos De curso Quatro anos Muito bem Quando eu terminei Como eu sabia um pouquinho De inglês E as senhoras E você Ela me disse Se esforce no inglês Que você consegue uma bolsa E aí consegui uma bolsa Para Para o Teachers College Columbia University Nossa, meu Deus Eu fiquei maravilhada Mas meu pai Estava muito doente Nessa época Meu pai era Árabe Era libanês Parece que eles são mais pais Não é um pouco Coitadinho Ele chorava muito E ele era cardíaco Cardiopata Aí o professor me falou Você vai Mas você quando voltar Não encontra o seu pai Meu pai já estava em casa Em repouso Eu falei Ah, eu não vou, professor Eu não vou E aí não fui Desisti Daí conheci Um moço Conheci vários Mas esse Foi o mais importante Da minha vida Você quer que eu conte Como foi que eu conheci? Bom, a escola Era cheia de moças Tinha as colegas Tinha as alunas E uma das Minhas colegas O irmão dela Tinha prestado O vestibular Para uma escola De engenharia Em São José dos Cantos Cidade que eu mal Tinha ouvido falar Na minha vida Ela disse Se você quer ir numa festa É festa dos calouros O meu irmão Ele é calouro Lá nessa escola Em São José dos Cantos Eu falei Ah, eu não quero não Eu não quero São José dos Cantos Mas que boba Você vai Porque lá Uma escola de engenharia Cheia de rapazes A gente estava Naquela idade De querer namorar Um namorado É aquela história Vinte e poucos anos Mais ou menos Pois é Daí Eu falei Tá bom Então nós vamos Aí juntamos Era uma moça colombiana Que estava fazendo estágio Na USP No HC Essa minha colega Wanda E eu e mais Um irmão dela Um irmão mais novo Aí a gente acreditou Que chegava na rodoviária Que não era A central rodoviária Era na Avenida Ipiranga Tinha uma espécie de Posto de passagem Para São José Era só em São José Ali na Avenida Ipiranga De São Paulo Lá fomos Quando chegamos lá Era um movimento Porque aqueles alunos do Ita Eles faziam um movimento Um movimento de gente de São Paulo Que queria ir para São José Mas olha Era tanta gente Que eles tinham posto já Cinco ônibus extras Falaram Não tem mais Vocês não vão poder ir Porque não tem ônibus Não tem possibilidade Parecia que o São Paulo inteiro Tinha se prontificado A chegar em São José dos Campos A gente ficou assim Aí ela disse Ah, mas o meu irmão Vai ficar muito triste Vamos de táxi Quanto você tem? Quanto custa? Aí fomos lá perguntar Quanto custa o táxi? É tanto Então o rapazinho não pagava Porque o irmão dela Mas nós Todas éramos funcionárias da USP Cada uma Dividimos e pagamos o táxi E viemos de táxi Para a festa de São José Mas chegou na estrada Lá onde devia parar Não era a entrada do CTA Era na Paraibuna Lá na estrada de Caraguai Eu acho Levava um pedacinho Daí ele falou Olha, eu acho que a entrada O motorista falou Eu não conheço nada aqui Mas pelo que me indicaram É aqui E eu vou embora Vocês ficam aqui A estrada era deserta De repente apareceu um rapaz Aí ela perguntou Ele disse Ah, você é a irmã do português? Porque eles tinham apelido Quando chegavam na escola Os alunos Os calouros E o apelido desse moço Era português Ele está em São José Até hoje Ele mora em São José Pois bem Eu sou a irmã dele Ah, ele veio esperar o ônibus Mas vocês não vieram Ele foi embora Mas eu levo vocês Aí nos levou para dentro do CTA A pé A pé A pé E tinha A refeição era num bandejão Perto do cinema Não tinha ainda nada de refeitório lindo Nada Era um bandejão mesmo Perto do cinema Mas aí já era hora de jantar A gente pegou uma bandeja e tal E ele nos levou até o H10 Onde a gente ia ficar hospedado Mas quando eu cheguei lá Esse moço Que estava nos levando Veio o irmão dela Os colegas dele Os calouros E entre esses calouros Um Que cismou logo comigo Ah, foi ele que cismou com a senhora? É Não foi a senhora que cismou com ele Não Aluno Aluno calouro Calouro Muito bem O João Ficou conversando e tal E foi com ele nos levar até o H10 Para nós era uma aventura Porque era uma coisa completamente diferente Sair de São Paulo Deixa eu ver se eu entendi A senhora foi convidada para ir a uma festa Uma festa A irmã de um calouro me convidou Chegamos aqui Mas então ganharam a refeição, alojamento Não Mas os convidados da festa recebiam Eram hospedados Eram hospedados Porque ele era da família Ela era da família E ele sabia que ia chegar com pessoas Convidadas Então Nos alojou no H10 Mas essa festa era do que? Era um baile? Chamava Baile do Besouro Era o Baile dos Calouros E eu tenho o convite até hoje A senhora vai mostrar esse convite para mim O Besourinho Por favor Eu vou mostrar Mas não sei se eu vou achar agora Mas eu te mostro Depois eu venho filmar especialmente Tem um besouro É muito interessante Porque isso faz muitos anos Aí Eles nos deixaram lá O João A senhora estava no João Que ele ficou interessado na senhora Aí você vai no baile? Eu falei Eu vou Eu vim para isso Ah, então a gente encontra Ele estava todo animadinho Eu falei Meu Deus do céu Eu vou ficar com calor Que eu nem Ai, ai, ai Ai, ai, ai Mas enfim Fomos para a festa Chegou na hora da festa Todo mundo se aprontou muito bem Fazia frio Naquele tempo fazia muito frio em São José O meu vestido tinha até um casaquinho Hoje em dia eu não vejo esse frio Mas naquele tempo fazia frio Então fomos a pé Até o Ita Onde tinha aquelas duas salas de aula Que eles faziam as festas Tinha orquestra em umas duas salas Era no Ita Nos prédios do Ita No Ita Na escola Na escola Parece que era o E1 e o E2 Era em frente à biblioteca hoje Sabe? Mas eu não me lembro se já tinha a biblioteca Porque eu não conhecia a escola A senhora pode falar que ano que era? Olha, eu posso, mas eu tenho que me lembrar Isso foi Deve ser 1950 ou 51? Não, mais um pouquinho Mais um pouquinho? Acho que foi 51 51 52, deve ser 52 Muito bem Daí começou o baile E o João Estava assim João Bosco Ficava sempre do meu lado E eu falei Minhas colegas também queriam dançar Por que você não dança com elas? Ah, não Eu quero dançar com você Eu falei Olha Você tem que ser educado E dançar com todas Que eu queria me livrar dele Mas não dava Porque ele era muito gentil Mas ele era Praticamente um menino Sabe? E eu já era professora da USP Apesar de ser jovem ainda Mas era bem mais velha do que ele Daí Apareceram umas pessoas em volta assim da gente E eu falei pro irmão da minha colega Olha Eu tô querendo ir embora Porque eu tô ficando meio cansada E talvez eu vá caminhando Eu sei onde é Eu sei o caminho Eu vou pra casa Quando eu falei isso Apareceram uma E veio um rapaz E falou Você não quer dançar? Eu falei Não Aí ele me deu uma cotovelada E falou É professor É professor Quem deu a cotovelada? O Vanderlei O irmão da minha colega O português O português Me deu uma cotovelada É professor Aí eu falei Ah, é professor? Professor de quê? Professor disso Ah, então E você não quer dançar? Eu quero Lá fomos Nas duas salas Com a professora Bom, naquela noite Bom, naquela noite ele ficou Mas ele disse Amanhã eu estou indo pra São Paulo Não posso ficar Mas na semana que vem Eu ligo pra você Bom, dei meu telefone O telefone era da escola de enfermagem A residência das enfermeiras Lá eram Além das professoras Uma quantidade enorme de meninas Todas usavam o telefone Quer dizer Nunca estava desocupado aquele telefone Mas um dia Eu estava saindo com as alunas Pra uma excursão Numa escola de crianças Porque eu estava fazendo estágio na pediatria E as alunas deveriam ver crianças sãs Porque a gente via só crianças doentes Então fomos numa escola Onde as crianças tinham saúde Pra elas verem a diferença E estava marcada essa visita E a escola tinha um micro-ônibus E já estavam todas no ônibus E eu já ia subindo Me chamaram É um telefone pra você Aí fui correndo Vamos encontrar esse fim de semana Então você me espera a tal hora Sempre marcávamos em frente ao MAP Existia o MAP naquele tempo Em frente ao Municipal Lá em frente ao MAP era nosso encontro Tá bem Aí fomos Encontramos E dali todo fim de semana ele vinha Encontrávamos E foi Namoraram quanto tempo? Olha, praticamente dois anos E noivado E noivado E noivado e de tudo Aí casamos Mas tem que vir pra São José dos Campos Nessa ocasião Eu tinha a possibilidade de ganhar uma outra bolsa Para os Estados Unidos Porque a Fundação Rockefeller e a Kellogg Foundation Dava muitas bolsas para médicos e enfermeiros lá Principalmente da Universidade de São Paulo E eu prestava exame e passava Porque eu sabia um pouco de inglês Mas como que a senhora sabia inglês? Onde a senhora estudou? Olha, eu estudei inglês Quando eu comecei a fazer o curso de enfermagem Tinha uma senhora, uma professora chamada Dona Leona Que dava Ela era americana Ela dava aulas de inglês na casa dela Para todos os médicos do HC E as enfermeiras Algumas que já tinham ido para os Estados Unidos Então me disseram Comece a se preparar E eu fui Comecei a ser aluna dela E além do mais Eu tenho uma enorme facilidade para a língua Sabe? Muito grande mesmo Eu pego assim E a senhora aprendeu com seus pais alguma coisa? Não Meu pai falava um pouco de francês E falava árabe Mas nunca me ensinou árabe E a minha mãe era de família italiana Então minha avó, minha nona, falava italiano De ouvir a nona falar com o nono Eu aprendi italiano Mas era italiano ou era dialeto? Não Era italiano, mas dialeto de Nápoles Porque ela era napolitana Toda bem diferente É, muito diferente Ainda mais o sotaque Porque Nápoles, fala, lundi Sá, tutta quella cosa E aí eu falo Porque eu senti quando era na bambina Ai, que legal Então eu falo italiano de ouvir A minha avó falar com meu avô E depois eu estudei um pouco de italiano também E assim foi Então, muito bem Daí A senhora tinha sido convidada para uma bolsa Pois é, a bolsa Agora eu estava na pediatria Então eu ia fazer um curso de mestrado Voltado para a enfermagem pediátrica Porque inclusive eu tinha escrito Participado de um livro Que foi publicado em São Paulo Sobre crianças Sobre recriação Enfim Eu já era professora primária Mas a sua área foi sempre acadêmica Então, só não teve a prática Foi sempre Bom, eu lecionei primeiro Um curso primário lá na roça Não, mas assim Depois da enfermagem Depois foi sempre acadêmica Sempre Em São Paulo foi sempre Eu nunca saí da USP Daí Eu ganhei a bolsa outra vez Mas daí tinha que decidir com o noivo Porque era assim Tem que voltar e ficar dois anos trabalhando No contrato está escrito Então eu falei Olha, eu preciso Eu vou Mas eu tenho que voltar e ficar dois anos Ah, não pode Eu não espero Vamos e viemos embora Para São José dos Campos Essa é a parte importante Onde foi o casamento? Onde foi o casamento de vocês? O casamento foi em São Paulo Numa igreja que fazia parte do lugar onde eu morava Que era na escola de enfermagem O meu endereço era lá Porque eu fiquei lá vários anos Eu fiquei mais de nove anos Morando lá em Pinheiros Ali no vizinho do HC Na escola de enfermagem Na Avenida de Mar de Bacos Então a senhora morava dentro do complexo lá da USP? É, dentro da escola Era obrigada E depois de formada Sim, depois de formada Aí eles dão uma acomodação muito melhor Porque nós tínhamos um quartinho Que tinha uma cama Uma mesinha de uma escrivaninha Um armário e uma estantinha de livros Era uma gracinha E tinha um terraço, sabe? Abria a porta e tinha um terraço Tinha uma pia O banheiro era fora Mas tinha muitos banheiros Muitos e muitos Nunca a gente precisava esperar para tomar um chuveiro Uma chuveirada, nunca Estava sempre vago E tinha um terracinho Todos tinham E as meninas saíam no terracinho Mas aqueles bandidos descobriram que ali era a residência de moças Então vinham ali aqueles, sabe? Exibicionistas sem vergonha Esse tipo de gente Tudo ali A gente chamava a polícia A polícia chegava Não tinha mais ninguém Eles falavam A gente não pode prender ninguém Porque tem que prender Aí, muito bem Me lembro de contar a história do ladrão Que é muito engraçada naquela escola A escola era muito interessante Linda, maravilhosa O melhor tempo da minha vida, sabe? Que eu morava no HC Porque não tinha horário O HC era nosso Eu podia ir de noite E às vezes eles chamavam para ir de noite Às vezes eu queria ir na igreja Porque tinha uma capela Eu tenho até hoje uma linda capela do 11º andar Então a igreja A gente ia na igreja Enfim Era uma maravilha, sabe? Muito bem Daí desisti Tive que me despedir da escola Pedir demissão do meu emprego Olha Tudo pelo casamento Por causa do casamento E por causa da minha família Eu queria uma família Porque eu olhava Aquelas moças Aquelas senhoras Que estavam solteiras Vivendo dentro Eu falei É muito triste Sozinhas Eu quero ter uma família Daí desisti da USP Chorando Porque a última reunião da congregação Que eu tive que me despedir Eu tive que chorar mesmo, sabe? Porque era um emprego muito bom E eu amava aquilo que eu fazia Muito bem Aí eu vim embora para São José Como que foi a impressão? Quando eu cheguei aqui É, já tinha tido uma primeira, né? Mas aí agora Era para a vida inteira Agora era a minha casa Então a gente foi morar No H18 Porque ele Meu marido Eu acho que ele era Assistente Era auxiliar de ensino Se não me engano Eu não me lembro Das coisas do Ita Mas ele era Estava começando a vida também, né? Antes de casar Ele morava onde? Morava no CTA Mas que H? Numa república Uma república? Uma república Você não sabe No H10? É Era o Vitor Afinengo Era ele Era o Cine E tinha mais alguém E a dona Benedita Se não me engano Que cozinhava para eles Mas isso dentro do CTA? Dentro do CTA Ah, tinha república Dentro do CTA? É, eles comiam Eles comiam na república E ele morava junto com o Orsini Num H18 Sabe? Espera um pouquinho Mas não entendi Porque os dois eram solteiros Porque os dois eram solteiros O Orsini O Celso Orsini E ele Então eles eram companheiros De apartamento Ah, tá E aí tinha uma cozinheira Para eles Eles comiam na república Porque tinha um Ah, comiam na república É, tinha a salinha de jantar Então ela fazia comida Acho que era nesse apartamento Deles mesmo Que funcionava Então os outros Que não moravam lá Iam comer lá E aí todos pagavam a empregada Para fazer a comida Tá certo Então, muito bem Ele morava lá Aí depois ele saiu E fomos para o H18 E ficamos um pouco de tempo No H18 E logo Como é que era a casa no H18? A casa tinha Já era equipada? Era, bonitinha Era embaixo Tinha aquele terracinho Tinha dois quartos E a cozinha não era muito grande Mas era bem ajeitadinha Dava pra Nós estávamos esperando a casa Que ia vagar Que era no H22 Que estava sendo construída Então ficamos pouco tempo No H18 Tá, mas eu quero saber O que que tinha no H18? Tinha cama? Tinha tudo Tinha tudo A casa era mobiliada Com aqueles móveis Móveis esse, se não me engano É um famoso Zanini Zanini Tinha cadeiras confortáveis Tinha mesa Tinha tudo A cozinha era pequena Mas tinha Não como as outras casas Depois que fomos pro H22 Quando deram a casa nova Novinha Nunca ninguém tinha morado A gente ficou pouco no H18 Fomos pro H22 Nossa, que coisa linda Meu filho era só o Sérgio Que eu tinha Então H22 Vocês moraram Até sair do CTA, não foi? Até ir pros Estados Unidos Ah, tá Até ele ir pros Estados Unidos E eu fui junto A mala A mala eu e o filho Mas isso Eu não sei se interessa pra você Mas moramos lá E no H18 No H22 Onde nós morávamos Todo mundo descobriu Que eu era enfermeira Então tudo que acontecia Vinha ocorrendo Alguém que se cortou Eu tinha todo o material Alguém que fez isso E eu trazia Como eu ainda estava ligada a São Paulo Eu trazia a linfa de vacina Vacina antivariólica Eu pegava lá na universidade A linfa e fazia a vacina Fiz no Sérgio Fiz no outro vizinho Ah, traz pra mim Fiz no Volfinho Lembra do Volfinho? Vários, vários E crianças que precisavam de injeção A filha do Cenise Que tomava Benzetacil Que é uma injeção doloridíssima Um antibiótico Antibiótico que dói muito Ela não deixava ninguém Eu só quero aquela Mary que passa Aí eu ia lá uma vez por semana Se não me engano Pra fazer Fazer a massagem Esperava Com calma Quase não doía Estava todo mundo acostumado comigo Até que um dia Eu contei pra você Eu ia indo pro Reembolsar Dando a mão pro meu filho Que não tinha três anos O Sérgio Passamos na doutrinha Vinha vindo um carro Um carro E de repente uma moto E o carro Bateu na moto E a moto Fez assim E caiu Eu falei pra duas moças Que iam passando Segura o meu filho Por favor E a minha sacola Fui correndo lá E vi que sangrava Pelo ouvido Comecei Eu tava saindo Do pronto-socorro Do HC Onde eu ia Também trabalhar Falei Olha Via passando um caminhão Vem cá Passa isso Transporta assim Ó Enjeitei lá Um jeito de fazer Um colar Porque não tinha nada Peguei um pano Que alguém tinha Arrumei Ó Transporta assim Não mexe com ele Leva pro posto médico E lá foi Porque me Pensei numa fratura De crânio Porque sangrava Pelo ouvido Mas não era Não Era só local Era só o tímpano mesmo E ele Graças a Deus Não teve nada O motorista Não parou Era o motorista Do reitor O reitor era americano Olha Olha a coisa Mas os alunos Viram Porque não sei como Porque não tinha aluno ali Mas eles viram Alguém viu E já foram correndo No Ita Contar Olha A sua mulher Estava lá socorrendo O ferido Mas sabe Ninguém me segurava Eu não podia Eu já estava Aquilo eu fazia muito Em São Paulo A gente ficava esperando A ambulância Para levar E eu fazia isso Já automaticamente Correndo E fiz E aí O pessoal do posto médico Começou a descobrir Que tinha um posto médico Lá Então me chamaram E falaram Olha A senhora tem a melhor Das intenções Mas não pode Não pode Você vai diminuindo O seu trabalho lá Porque fica muito estranho Você fazer injeção lá Quando eles podem vir Né Então Aí Eu percebi Que estava fazendo Uma bobagem Aí a senhora parou Parei Parei Mas fazia para os amigos Né Sempre Isso nunca Dona Améria Uma curiosidade Quando a senhora chegou A senhora era de São Paulo Como é que foi Fazer amizade Com as pessoas daqui Foi fácil Como é que foi Olha Amizade lá Não era muito fácil Porque Eu tinha uma vizinha Que era estrangeira Ele era chinês E a menininha Era chinesa Era muito amiguinha Do Sérgio Mas a senhora Era um pouco difícil Não era luxem Não né Não Luxem Depois foi minha amiga Não era luxem Uma outra senhora Que nem me lembro o nome E do outro lado Eu não me lembro Sabe A gente estava tão Enfronhada De passear com o filho De atender Que não estava Mas De manhã cedo Eu sentava Para tomar sol Junto com o Sérgio Que o Sérgio brincava E outras crianças E daí A gente se encontrava Daí a chinesa Saiu Veio o Coutinho Que era um militar E a senhora deles Se chamava Rosa Essa tinha também Três crianças Duas meninas E um menino E aí ficamos amigas E outros O Fernando Fernandês Também era Da nosso condomínio Todos ficaram amigos Nós éramos amigas Sabe Tanto de civil Como militar A gente se entendia Muito bem Só havia problema Quando as crianças Brigavam Ou quando se machucavam Daí alguém machucou Fulano Bateu na cabeça dele Aí veio o menino Sangrando Eu sempre que corria Aí olhei Falei Olha Não se Não se desespere Que esse sangramento Não é nada Aí fui com água oxigenada Limpei E tinha um cortinho De nada Mais sangrar A mãe já estava Desmaiando Sabe Aquelas coisas E brigando Querendo brigar Com a outra Porque o filho Tinha batido Na cabeça do filho Essas coisas Eu vi muito Mas o tempo passou E eu já não me lembro Tanto Sabe De tudo Eu me lembro De um tatu Que quis entrar Na casa De noite Sabe Tinha vidro A casa era toda Você sabe que as casas Eram todas em vidro assadas E a cortina estava aberta Então a gente gastava Dinheirão de pano Para fazer cortina A gente comprava Numa fábrica Que tinha juta Sabe Fábrica de juta Então a cortina de juta Era bem mais barata E todo mundo Tinha aquela Abençoada cortina de juta Porque Era Já era o padrão Porque era muito pano Viu Porque a coisa Era muito alta Então não tinha A casa não vinha equipada Com cortina Não Cortina não Vinha equipada com móveis A cozinha Com os armários A cozinha com Refrigerador Que naquele tempo Era meio complicado Eu acho que o Brasil Nem fabricava isso ainda Não tenho certeza Eu sei que era muito difícil Ter aquelas coisas Uma visita que eu recebi Uma professora da USP Que veio visitar Olhou e falou assim Nossa Cozinha americana Era mesmo Era cozinha americana Pois bem Então lá foi Essa primeira fase Daí Nós fomos para os Estados Unidos Tem mais uma pergunta Vocês tinham empregado Nessa época Para estudar? Tinha empregado Mas é Uma coisa que eu notei Em São José Desde o primeiro dia Que eu cheguei Não tinha cozinheira Em São José Tinha dificuldade De cozinheira Então eu cozinhava Sabe? Porque as crianças Naquele tempo Eu tinha um só Mas depois Quando eu tive os outros Que eu voltei Continua o mesmo problema Falta de cozinheira Elas vinham e falavam A cozinha Não tenho prática Não tenho prática Não é fazer comida difícil Feijãozinho Arroz e tal Mas elas tinham dificuldade Mas aí a gente foi fazendo E cada uma se virava Como podia Eu vi muitas senhoras Que foram embora Sabe? Que não se acostumaram Porque São José O CTA era uma fazenda A gente morava Praticamente na roça E uma noite Nós estávamos com a porta Fechada Mas era vidro O tatu veio E ele batia no vidro Ele queria entrar Um tatu Eu nunca tinha visto o tatu Primeira vez Que eu ouvi o tatu Nem sabia o que era Não E o Fernando Meu filho Um dia passando Isso já no H17 Por aquele cimentinho Que tinha perto Da porta grande Ele ia brincando E falou Mãe Olha uma minhoca Era uma cobra A cobra ali Eu falei Meu Deus Garro Eu peguei por trás Mas a cobra não era venenosa Mas tinha uma cobra ali na porta Mãe Que minhoca Não era minhoca Era cobra Quer dizer Tinha mato Tinha mato naquele tempo Então A senhora lembra Que quando a sala chegou Tinha alguma prevenção Contra as tuberculoses Alguma informação Como é que era isso? Olha Primeiro eu fiquei amiga Das enfermeiras Então a madre Que era a madre Do sanatório Vicentino Aranha Que tem nome na avenida Como é o nome dela? Você sabe? Olha O nome dela É esse que está lá Mas eu não tenho muita certeza Se era ela Ela era a superiora Sabe? E ela me levou Para visitar o sanatório Eu fiquei Pasmada De ver aquele sanatório Porque toda a parte Do Desse Bairro maravilhoso Que tem ali vizinho Era o sanatório O apolo O apolo Então era Não tinha fim Aquilo Eu digo Madre Como é que pode Trabalhar num lugar Desse tão grande Ah, mas eu tenho Muitas feiras Umas cuidam Da criação de porcos Outras E os porcos Comem a lavagem Do resto Dos doentes Eu falei Madre Mas não pode Ela disse Nós Colocamos A água Fervendo E assim foi Vendiam A lavagem Vendiam Porco Vendiam A lavagem Para quem Criava porco E usavam Para os porcos E iam buscar Tinha muitos internados Lá Muitos Mesmo Funcionava Aquele Tinha o Ezra O Ezra já estava Com poucos Doentes Tanto que depois Fechou E O que eu mais Tive contato Foi esse Por causa das freiras Porque eu me Vamos dizer Fiquei amiga das freiras Das pequenas missionárias Que tinham amizade Com elas também Lá Que era uma outra ordem E no Maria Imaculada Pois é Maria Imaculada Que eu fiquei amiga Daí a outra madre Lá vinha Nas reuniões De enfermagem Que nós fazíamos Sabe Aí ela me convidou Para visitar o hospital Tinha doentes Aí falavam assim Não tomem café Na cidade Não tomem cafezinho Não tomem Nós nunca tomamos Cafezinho na cidade mesmo Mas Tuberculose Estava no olho Mas no cafezinho E a senhora Tendo vindo da USP Lá em São Paulo Da faculdade de enfermagem A senhora Acreditou naquilo Ou sabia que era Cientificamente Provado Que pegava Não pegava Como que era A sua posição Bom, veja A gente tinha muito medo Do contágio Mas Não havia Outra possibilidade De convivência Nós comprávamos As coisas no mercado A gente comprava Verdura no mercado Tudo no mercado E nós íamos No começo Nós não tínhamos carro Era uma bicicleta Para dois Então eu ia Na rabeira Da bicicleta Peraí Para o mercado Para o mercado Da cidade Peraí Do professor Darwin A senhora ia na rabeira Do bicicleta Na rabeira Mas eu não ia Na rabeira Para o mercado Ia de ônibus Rabeira Dentro do CTA Dentro do CTA Tá Então Mas quando eu Peraí Agora eu vou cortar Um pouco Porque vai ter Os Estados Unidos Porque minha Minha história É muito comprida Então Por isso Essa primeira impressão Ela é sempre forte Por isso que eu quero saber O que é Bom Você sabe Eu enfermeira Estava metida Numa cidade Onde tinha Muitos tuberculosos Eu sabia Como era o contágio Agora Você não evita Porque o contágio Direto É uma coisa O contágio A distância É outra Se você tomar cuidado Você pode se contaminar Ou não Se você tomar cuidado Você não se contamina Porque se tem um tuberculoso lá E eu moro lá Se eu não tiver contato com ele E o ar também O bacilo da tuberculose Não tem asa Nenhum micróbio tem asa Micróbio não voa Ele vai nas gotas de saliva Sabe É assim que contamina Vírus e tudo Vai na gotinha de saliva Quando você espirra Quando o doente tosse Aí sim O doente tossindo Mas ele estava dentro do sanatório Ele estava isolado Então o sanatório Quando eu visitei Visitei mais a coisa externa Não me meti lá no meio dos doentes Ela não me levou para ver isso Sabe Mas eu sei que os doentes Tinham as cadeiras de repouso Que ficavam naqueles terraços Descansando Era muito bonito o sanatório Bom Eu vou cortar Porque olha Daí O que aconteceu mais Que era interessante Que eu ia contar Que agora esqueci Eu queria saber Como a senhora fazia compras Na cidade No mercado Ia de bicicleta Ou então levava Quando ia de bicicleta Meu marido ia de bicicleta A gente ia de ônibus Trazia atrás da sacola Uma cestona Mas depois de ônibus Era melhor Então nós levávamos a sacola Iamos lá no mercado E comprávamos um monte de verdura E não falávamos que era do CTA Porque se era do CTA Eles cobravam mais caro Porque eles pensavam Lá tem gente estrangeira Que tem dinheiro Tem dólar Então eu já fiquei amiga De todo mundo Principalmente dos árabes Ah, eu queria contar isso Minha primeira amiga No CTA Foi dona Sílvia Lacaz Como que foi? Isso vale a pena Professor Lacaz Que era cunhado dela Lá em São Paulo Me falou Você vai morar lá Lá tem o meu irmão E tem a minha cunhada E tem uma porção de gente Que eu conheço Você vai gostar de lá Eu falava Ai, professor Será? Não, vai, vai, vai Ó, minha cunhada Tá precisando de cuidados Porque ela tem um problema Que ela furou a orelha Então eu vou deixar na sua mão Pra resolver o problema dela Professor, pode deixar na minha mão Imagina se eu não ia fazer O pedido do professor Lacaz Cheguei Liguei pra ela Eu sou enfermeira Fui aluna do professor E eu tenho um encargo De olhar a sua orelha Pra ver como que está É, minha orelha tá ruim Então eu vou lá E fui Na casa dela Olhei a orelha Tava ruim Digo, olha Dona Sílvia Eu vou trazer todo o material Pra fazer curativo na sua orelha Mas tem uma coisa Nós vamos tirar o brinco Porque eu acho que ela tinha ganho O brinco lindo Que o professor deu pra ela Que era brinco Se não me engano De brilhante Não me lembro Mas era uma coisa Uma joia linda Nas duas orelhas Nas duas orelhas E as duas estavam infeccionadas Eu vou cuidar Mas a senhora vai ter que ficar Sem os brincos Por uns tempos Quanto tempo? Ela falou Uns 10, 15 dias Eu vou passar um fiozinho Fio Pra ela era um problemão Ficar sem brinco, né? Nossa Não, e o fio O fio era Fio dental Digo, não, Dona Sílvia Não vai aparecer E a senhora Mas fiz uma belíssima limpeza Passei o fiozinho E ia lá Guardamos os brincos Desinfetei os brilhantes Os brincos Bem E ela guardou E eu ia lá todos os dias Deixa eu ver a orelha Estava melhorando Virava o fiozinho Olha Ficou perfeito Oh meu Deus Falei pro professor Olha aqui Liguei Tá perfeita a orelha Da Dona Dá bom, hein? Dá bom Bom Aí pusemos os brincos De novo E Dona Sílvia ficou minha amiga Pelo resto da minha vida Botou o mesmo brinco? Pelo resto Botou o mesmo brinco? O mesmo brinco Ela queria Ela estava Ganhou Tinha que usar O mesmo brinco Mas aí a orelha já estava bem E ela ficou minha amiga Até, olha Nunca no meu aniversário Ela me ligava Tem um presentinho pra você Uma belezinha Dona Sílvia A senhora falou de ligação telefônica Já tinha telefone em todas as casas? Não Na casa acho que tinha telefone Mas só pra interno Só pro CTA Só pra dentro Nós íamos pra ligar Pra São Paulo era assim Tinha que ir pra cidade Na rua 7 Ah, na cidade? Na cidade Na rua 7 Tinha uma central telefônica Então a gente ia de noite Que era melhor Aí sentava todo mundo no banco Porque os meninos também queriam falar com a avó Que estava em São Paulo A minha mãe Então aí a gente pedia a ligação Ela falava Aguarde Senta e esperar Daí Cabine 3 Aí corria todo mundo na cabine 3 Falava Alô, São Paulo Os meninos Isso logo depois que voltamos Quando já tinha mais de um filho Mas quando tinha só um Íamos só nós três Aí falava no telefone Depois pagava a ligação E ia embora E demorava isso? Demorava um pouco Demorava pra fazer a ligação Completar a ligação Pra completar a ligação Não é Telefone de São José direto Na nossa casa não tinha Mas depois tinha tudo Depois tinha, né? Bom Nesse primeiro tempo que vocês ficaram no CTA No H22, né? Olha, morei no 18 Depois no 22 Isso Antes de ir pros Estados Unidos? Antes de ir pros Estados Unidos Qual que era a diversão de vocês lá? Tipo a noite Fim de semana O que vocês faziam pra se divertir? Olha, tinha muita coisa interessante No CTA naquele tempo Tinha muitas festas Sabe? O pessoal se reunia A festa de São João era uma linda festa Nossa! Era realmente tradicional essa festa de São João Me contaram Ia todo mundo Fazia uma fogueira Ia todo mundo lá Porque tinha uns pedaços da fazenda Que parecia fazenda mesmo Ali pro lado da piscina Sabe? Que ainda nem tinha piscina Tinha aqueles pedaços Onde até moravam algumas pessoas remanescentes da fazenda Que até ficaram funcionários do CTA Cuidando do... Sabe? Tinha algumas pessoas que eram da antiga fazenda E a gente se reunia Tinha um no... Onde que era que se reuniu? Reuniam pra dançar Mas eu não me lembro aonde Acho que era na própria escola Sabe? Depois que construíram a piscina Aquele local lá Faziam na piscina Reuniões Era uma família A senhora sentia que o CTA era como se fosse uma família? Era uma família Era uma família mesmo Sabe? Porque as casas eram pegadas E não tinha cerca E a porta da cozinha estava sempre aberta Então as pessoas se enfiavam na casa dos outros Pela porta da cozinha De repente tinha gente entrando na sua casa Ou você entrando na casa dos outros Sabe? Eu fui vizinha da Marita Fui vizinha da Rosa Que a Rosa foi uma grande amiga Depois de uma Que era a Maria Helena Minha cabeça não está muito boa E a senhora Tendo vivenciado essa experiência De morar no CTA Os seus filhos A senhora acha que isso teve alguma influência Na educação deles? Olha Eu vou dizer uma coisa pra você Eu nunca tinha tido outra experiência Mas Eu acho que nós Tivemos muita sorte De poder criar os filhos Naquele ambiente do CTA Porque era um ambiente seguro Não havia possibilidade De entrar ninguém de fora De estranhos Pra fazer qualquer maldade lá dentro Os meninos andavam soltos Pelo mato Você sabe disso? Você também Então eles sumiam Mas a gente não tinha preocupação Porque nunca estavam sozinhos Sempre era um bando Então o bando tomava conta Um do outro E era uma beleza Eles subiam nas árvores Eles viveram um tempo muito bom E a gente também Pelo seguinte Se a gente morasse numa cidade grande Se a gente morasse numa cidade grande E o marido fosse professor Na universidade Ele ia demorar uma hora e meia Pra chegar em casa Pra jantar Pra almoçar Lá não Eles saiam da escola Da escola Da universidade Imediatamente estavam em casa Pra almoçar Pra jantar Se a gente precisasse A gente corria lá No escritório deles Se estavam em aula A gente não interrompia Mas se precisasse Olha Tem tal coisa Quer dizer Era uma casa enorme Era uma coisa linda Então foi uma vida muito tranquila pra nós Quando a Egli Estava viva Nós conversávamos A Ivone, a Egli Que eram minhas amigas Sua mãe A gente falava nisso Porque foi muito confortável Essa situação De tarde a gente ia buscar o marido Quando tinha bicicleta Ficava comigo Eu ia com a bicicleta Ele vinha Ou então depois Nós quando voltamos dos Estados Unidos Tínhamos um Fusca Compramos então Não, um Romizeta Ah, vocês tinham uma Romizeta? Tivemos Um Romizeta Que foi um desastre Uma calamidade Porque era um carlinho de nada Muito pequeno Quando chegava em São Paulo Eu subia uma subida Ele não subia Vocês iam de São José Pra São Paulo De Romizeta Nós fomos de Romizeta De São José Pra São Paulo Com crianças Com criança Com criança Mas quando a gente é jovem A gente faz cada coisa Pois é E aí Bom, agora se a senhora quiser retomar Foi depois do H22 Vocês foram para os Estados Unidos Aí meu marido ganhou uma bolsa de solteiro Nos Estados Unidos E fazer o que? Fomos Então, mas aí a sua parte tinha que ser paga, né? A minha parte era tudo Eu paguei a viagem, eu paguei tudo Eu trabalhei lá Trabalhou? Ah, tá Trabalhei porque precisava ajudar um pouco, né? A bolsa era 280 dólares Não era 300 dólares Era muito pouca a bolsa Mas ele recebia o salário, né? E continuou recebendo o salário Entendi Mas nós não queríamos gastar aquele dinheiro A gente queria aproveitar para juntar Para comprar um carrinho Quando a gente voltasse, né? Qual que era a área de estudo do seu marido? Você só não falou ainda Bom, meu marido era físico E ele tinha feito em São Paulo Um trabalho junto com o professor Stan Rache Que era sobre raios rama Espectroscopia rama, sabe? Então, ele trabalhava com espectrógrafo Principalmente desses raios rama E lá fomos para Pensilvânia Onde tinha um professor Que era um especialista Nessa parte de rama De espectroscopia rama E lá que ele foi E lá chegamos Aí é uma segunda história Que acho que nem dá para você ouvir hoje Porque é comprida É, melhor Vamos focar no CTA mesmo É, vamos tocar no CTA Porque os Estados Unidos também Tem coisas muito interessantes Vocês ficaram quanto tempo nos Estados Unidos? Olha, nós ficamos lá quase três anos Faltou pouco Ele fez o mestrado E daí o professor Shekine Que era o reitor Falou, não, agora você tem que voltar Porque nós estamos precisando Então ele voltou para fazer doutorado E fez depois o doutorado na USP Mas o mestrado ele fez lá E aí voltamos para São José Daí, veja bem Daí começou a minha carreira Porque eu tinha A carreira de enfermagem tinha parado Nos Estados Unidos eu trabalhei Como enfermeira Como enfermeira Porque eu levei da USP A doutora Maria Rosa Me deu um atestado Que eu era professora da USP E a Dean A Dean Da escola de enfermagem da USP Era amiga da Dean de lá Conheciam-se, sabe? Então ela aceitou Que eu pudesse trabalhar lá Porque ela conhecia a escola E conhecia a Dean A Dean que era Chamava diretora Era a Dean Muito bem E eu trabalhei para ajudar Na despesa Porque era muito pouco Aquele dinheiro Não dava mesmo, né? Mas aí a senhora trabalhou Como enfermeira mesmo Como enfermeira Na prática Não Não era professora Era enfermeira de cabeceira Bedside nurse Ela falou Eu não posso deixar você trabalhar Na mesma função que você tinha em São Paulo Que era a função acadêmica Você vai dizer Eu quero fazer enfermagem de bedside Eu quero, eu gosto Eu fazia isso quando era aluna Três tantos anos Mas essa eu preciso contar Porque é muito interessante Meu marido foi Por um tal de sistema Que se chamava .4 Um professor Um americano vinha Que foi Dr. Allen Que veio para o CTA E um americano Ia para os Estados Unidos Muito bem Nós até conhecemos o Dr. Allen Antes dele viajar Nós encontramos com ele lá em Pittsburgh Que é a cidade dele Daí ele veio para o Brasil E um dia no hospital que eu trabalhava Recebi a escala do dia Você vai cuidar dessa senhora fulana Que teve um acidente de carro Está acamada Mas não está em estado grave Não está na UTE Sim, senhora Peguei minha parafernalha da manhã A bacia já Roubado de tudo Para dar o banho no leito E cheguei Good morning I am nurse Baci Are you French? Ela Eu falei No, no I am Brazilian Porque tinha sotaque Então elas não sabiam De onde era esse sotaque You French? No, I am not French I am Brazilian Brazilian I know Brazil Conhece o Brasil? Ah, eu estive no Brasil Vou falar português agora A senhora esteve no Brasil? Sim, estive no Brasil Aonde a senhora esteve? Ah, na cidade A little town named Campos Eu falei Ah, Campos Campos é Estado do Rio No, no, no São Paulo São Paulo São Paulo? Yes Campos é No São José São José dos Campos Eu digo São José dos Campos É my town É minha cidade Oh 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 Eu estive Num lugar Muito pequeno Nome CTA CTA I have to tell you a story My husband Aí eu falei Você conheceu lá Marieta Me lembrava quem que falava inglês Mrs. Boffy Mrs. They are my friends Oh Aí ela acreditou que era meu Aí ela chamava o povo lá Come, come here the story here Porque, olha Foi muita coincidência É muito engraçado Quando eu conto essa história O povo fala Mas será possível? Gente, eu não acreditei Não é impressionante Que mundo pequeno, não? Acontece, né? Pois é Mas aí foi Nós voltamos E aí que começou a parte Realmente de enfermagem Porque as irmãs me pediram Para fazer palestra Na escola Para eu contar Como era a enfermagem lá E eu contei Era água e vinho Só que faltava Heart Aqui e aqui Tinha muito heart Lá não tem Lá elas são muito eficientes Mas aquele negócio De muito papo com o paciente Aquilo não tem Elas fazem aquilo Tem que fazer perfeitamente E só E eu não E eu ficava conversando Eu ficava conversando E elas falavam Que tanto você conversa com o paciente Eu digo Deixa o paciente falar Não sou eu que falo São eles que falam Porque eles precisam falar Mas isso não importa muito para elas Hoje em dia Eu acredito que deve estar mudado já Agora aqui Meu filho A parte humanística Aí eu estou muito preocupada A parte humanística Está muito fraca aqui Mas O conselho de enfermagem Está batalhando Para que as pessoas Se conscientizem disso Que as escolas se conscientizem A formação É que é importante Que virou mais um trabalho qualquer Exatamente Não é a vocação Exatamente Não, não pode Isso aí está muito errado Mas enfim A gente O mundo está assim Não pode mudar o mundo Você não pode mudar o mundo Eu faço o que eu posso Eu brado ao céus Sabe? Porque o paciente precisa disso Afinal essa profissão É baseada nisso Mas é claro É gente que cuida de gente Como cuida de gente Se não gosta de gente Não pode, né? Bom, enfim Bom, voltaram dos Estados Unidos A senhora começou Voltamos Aí eu fui lá E a irmã Na primeira palestra que eu fiz Ela já me contratou Por favor, fique aqui Aí fui professora de enfermagem clínica Muitos anos Mas aí já existia uma escola? A escola Formal ou não? Já Era uma escola Que era um curso universitário Mas não estava ligado A nenhuma universidade Era um instituto isolado Mas tinha o reconhecimento Tinha reconhecimento Era curso isolado Igual Igual os outros Um currículo um pouquinho diferente Mas a formação era muito boa Porque as freiras A madre A Madre Gema Que era a diretora Era uma pessoa de pulso firme Sabe? Ela realmente Essa parte humanística É perfeita naquela escola Aonde era dado esse curso? Lá na Maria Imaculada Lá mesmo Lá que eram as aulas Lá tinha um pequeno laboratório Que a gente dava aulas de química De microbiologia E tinha uma sala de Uma sala de técnica Que a gente tinha um leito Sabe? Tinha ela bem montadinha Elas tinham poucas alunas Acho que pegavam umas 30 por ano E eu fui professora lá Vários anos Eu ensinava doenças transmissíveis também Fiquei Foi um tempo muito bom Sabe? Um tempo muito bom Algumas ainda foram minhas alunas Há várias que foram madres As três anteriores Foram minhas alunas Quantos filhos a senhora tinha nessa volta? Pois é Ficou como americano aqui no Brasil? É Quando ele chegou aqui O Darwin contratou um advogado Para regularizar Para ver se conseguia Então ele tinha dupla nacionalidade Até que ele fez 18 anos Então ele foi lá no consulado americano E cantou o hino Spangle Bangle E ele quis ser americano Ele quis ser americano Tá certo Mas ele tem passaporte brasileiro Sabe? Ele praticamente tem dupla personalidade Não Não Chico Dupla nacionalidade Sabe? Ele tem o passaporte americano e brasileiro Mas ele vive lá Tá certo Ele optou Se acomodou com as coisas de lá E as escolas? Seus filhos estudaram onde? Olha Tinha uma escola americana no CTA Então Para que eles conservassem O Chico veio muito pequeno Ele não sabia falar nada Então depois ele cresceu no CTA Mas eu coloquei na escola americana E o Sérgio também para manter o inglês E eles estudavam no Marioto O Fernando não tinha nascido ainda, claro Não Não, o Fernando ainda não Depois que o Fernando nasceu Aí ele também foi um pouco na escola americana Mas logo a escola fechou Então aí ele aprendia com a Mrs. Vandale Sabe? Eu não quis que ele parasse Eu queria que todos eles falassem um pouco de inglês E por sorte os três são bilíngues, sabe? Todos falam Minhas netas também Desde pequena eu falo Vai estudar inglês Porque Não é para ser snob É para a vida Porque você quer um livro Na internet tem coisas que vêm em inglês E o inglês, se você fala inglês A escola que eu fundei aqui Que passou para Johnson Se eu não fosse bilíngue Essa escola, a fundação não estava aí Porque eu fui viajar para os Estados Unidos Para visitar a fundação Johnson lá Que é a única no mundo Eles não têm outra A única segunda é aqui no Brasil Com muito custo Sabe? Muito custo Porque eles não querem Eles só fizeram aquela lá Nos Estados Unidos Mas daí Para a escola continuar Para a escola ter Enfim Continuidade Eu falei com os diretores Vamos fazer uma fundação Porque fundação pode fazer muita coisa Não é só escola De enfermagem Pode Lá eles ajudam até Orquestra sinfônica Na fundação Tem um hospital Robert Wood Johnson Que é mantido Praticamente pela fundação Uma boa parte pela fundação Hospital grande Que eu visitei Em New Jersey Sabe? Tem a fundação lá É maravilhosa Nossa, é uma coisa linda Muito Então Quando vocês voltaram dos Estados Unidos A senhora se dedicou A escola A essa escola Mas ainda não era essa da Johnson Não, não Aí fiquei lá Daí eu falei Agora eu vou estudar um pouco Fazer uma coisa diferente Porque eu gosto muito de literatura Então eu resolvi fazer letras Letras português e inglês O professor Lacazze ficou bravo comigo Nesse tempo ele era diretor Da escola Da faculdade de enfermagem Porque acho que não havia Nenhuma doutora ainda E eu precisava de alguém E ele foi diretor Ele disse Venha fazer aqui Pós-graduação aqui Deixe desse negócio Que não é a sua área Falei Professor Mas não posso E que meus filhos São pequenos E meu marido Não deixa Ficar aí Não deixava Meu marido Segurou um pouco Minha carreira Porque tinha que ficar lá Fazer residência Ele não quis Ele não deixou Então eu fiz letras Letras Fiz letras Mas letras tem que optar Por alguma língua Não tem não Em letras tem que optar Por alguma língua Além de português Não tem Tem Em inglês A senhora optou por inglês Podia francês E inglês Eu optei Inglês eu já sabia Então pra mim era fácil Mas por que a senhora Foi estudar letras? Porque queria ampliar conhecimentos? Porque eu queria Literatura comparada Sempre me interessou muito A literatura estrangeira Eu queria mesmo Eu amei esse curso Foi muito bom Sabe? Vinha professores de São Paulo Bons Foi na fundação Não era a Univap ainda Era na fundação Nossa Eu aproveitei muito esse curso E o professor No final me convidou Você quer ficar aqui Na parte de gramática Histórica Falei Professor Não Não quero Não quero pelo seguinte Porque pra começar uma carreira A gente tem que ter lastro Eu não tenho Eu tenho lastro Uma outra Então eu não vou agora Deixar a minha profissão Onde eu já tenho Uma certa Pra começar outra Não dá Aí não quis A parte de inglês também A Yara Lembra da Yara do Forneres? Lembra? Pois é A irmã dela era professora da USP Na área de inglês Ela disse Mérie Ela falou pra você ir lá Que você pode fazer até o mestrado Mas eu falei Mas eu não vou Porque eu fiz Porque eu queria Não pra uma nova carreira Sabe? Eu queria porque eu gosto muito Eu leio dia e noite Eu levanto Acordo às 5 horas da manhã Eu já pego o livro Tem na minha cabeceira Livro e praticamente É sempre quase em inglês Sabe? E eu posso perguntar A senhora lê Que área? Que assuntos? Leio tudo Agora eu estou lendo um livro Que se chama A estratégia da lagartixa É a história de um médico Como que ele chegou nessa lagartixa Porque a lagartixa Quando ela está em perigo Ela perde o rabo Ela deixa o rabo e vai embora Então ele disse que os médicos Fazem isso às vezes É uma história muito interessante De um médico formado na USP Que no fim do livro Eu vi que ele está fazendo Morando em São José dos Campos E trabalhando num hospital particular Faz uma parte em São Paulo Porque ele tem uma experiência enorme De pronto-socorro Um livro muito interessante Eu não acabei Mas quando acabar Se você quiser Eu empresto para você Que vale a pena Vale a pena ler Porque os bastidores da medicina Sabe? Muito interessante Gostei E além de ler A senhora vê televisão Faz alguma outra coisa? O que a senhora faz? Agora eu vou contar uma história Também engraçada Minha avó italiana Ela tinha uma agulhinha de crochê Assim, desse tamaninho E ela ensinou todas as filhas A fazer crochê Mas não ensinou as netas Porque não deu tempo Minha avó falava assim Ela era muito brava Era europeia Daquelas Tu ti jane que libri mani Lacei libri Pile las pila Pegue a agulha Porque ela não queria Uma neta Só com livro Mas ela ficava brava Quando a gente estava De livro na mão Mas tu ti jane que libri mani Pile las pila Anda pile las pila Para costurar Para fazer E a minha avó Ensinou as filhas Aquele crochê perfeito E eu me aposentei E vi aquela agulhinha Sabe? Uma agulhinha meio enferrujada Mas inglesa Agulhinha Eu falei Eu vou fazer crochê Aí comecei a fazer Aquela correntinha Depois eu fiz Eu falei Eu vou fazer crochê E eu fiz Eu comecei a fazer crochê Autodidata Mas eu falei Mas toalhinha Eu não faço Eu vou fazer vestido Eu fiz blusas E vestidos E casaquinhos E olha Meus vestidinhos lindos Estão por aí Já para o Rio de Janeiro Tem gente que está Encomendando Eu digo Não, não, não Eu não faço Eu não faço nada Para vender Eu faço para a igreja Alguma coisa Dou, sabe? Ainda hoje? Ainda hoje Dou para as amigas Eu vou mostrar para você Um dos meus crochê Eu vou pegar Eu quero filmar a senhora Fazendo um pouquinho de crochê Não Não, não precisa isso Mas isso é importante Olha A senhora me perguntou O que eu vim fazer aqui, né? Qual é o meu trabalho? A tradição O que a senhora A vó falou para a senhora Sai dos livros E vai para a agulha A senhora escutou O que ela falou Mas você sabe Francisco Uma coisa interessante Hoje as moças Não costuram Minhas netas Eu tenho três netas Duas são filhas do Sérgio Que já são mocinhas Elas têm um probleminha Vó Eu trago para você Fazer para mim Coisa que com agulha Você faria Eu faço com a mão Às vezes Um probleminha Numa blusinha Assim Que desmanchou A vó pega com a agulha E vai fazendo bonitinho Não sabem Não sabem nada De costura Mas por que a senhora Acho que aconteceu isso? Eu não sei Não posso imaginar Será por causa De computador? Será por causa De celular? Será por causa De mães Que trabalham fora Que não tem tempo De ficar insistindo? Eu não entendo Minha mãe A primeira coisa Que fez quando o Sérgio Se casou Deu uma máquina De costura Dessas bonitinhas Para a minha nora Nunca Essa máquina Foi usada Na casa Nunca Nunca Eu dei para a igreja Agora Porque estava guardada Aqui em casa Novinha Novinha velha Sabe? Sim Nunca foi usada Eu perguntei Para a minha neta Você vai querer Essa máquina? Ah não Vó Não quero não Então eu dei para a igreja A igreja deu para uma senhora Que estava precisando Levou a máquina Que nunca foi usada Porque naquele tempo Minha mãe era daquele tempo De costura Tinha que pelo menos Fazer um remendo Tinha uma máquina em casa Para fazer Não é para costurar Mas para remendar uma coisa Fazer um pano de prato Um cordãozinho Para pendurar Tudo isso Não Hoje em dia Não sabem usar agulha Nem agulha Para pregar um botão Nem coisa nenhuma Eu fico apavorada Com isso Meu Deus Minha avó era exagerada Por causa dele A pilha Ela espila O dia inteiro Não deixava a gente ler Então eu pensava assim Francisco Um dia Eu vou ter chance De ler O dia inteirinho E ninguém vai me mandar parar Hoje em dia eu tenho Hoje em dia eu falo Hoje eu não vou fazer nada Eu vou só ler Minha avó não está mais aqui Coisa estranha Não é? Eu posso ler O dia inteirinho Às vezes eu leio O livro inteiro Num dia Minha vista Fica meio cansada Daí eu paro um pouco Sabe? Mas eu adoro Leitura O que me leva Porque agora eu fiquei sozinha Então eu leio E internet Televisão? Internet eu tenho Eu uso Mas é só o e-mail Sabe? Não gosto de Facebook Essas coisas Eu não gosto O Sérgio fica bravo comigo Você pode ver o seu filho Lá no barquinho dele Mas eu não quero não Sabe? Ele me manda Uma outra vez Um e-mail E as netas também E televisão A senhora gosta? Assisto Televisão gosto Assisto filmes Assisto novelas Novelas eu gosto Sabe? É um monte de bobagens Mas distrai Eu critico tudo Mas assisto Assisto E fico brava Digo olha que absurdo Mas assisto Assiste para poder criticar Ou para Às vezes eu me divirto Eu me distraio Me divirto Não posso O professor cantanhê De assistir a novela Lá no CTA Eu me lembro Era o reitor do ITA Ele falava Eu não falo Que eu assisto Para a empregada Eu assisto Porque eu assisto mesmo Eu também Eu assisto Eu gosto Sabe? Agora Muita coisa eu critico Algumas eu gosto Outras não Quando eu não gosto Eu desligo A minha mãe Coitadinha Ela tinha Alzheimer Então Quando chegava Na escolinha Do professor Raimundo Ela odiava E tinha um programa Que vinha depois Então Em vez dela Desligar a televisão Ela põe uma toalha Ela deixava ligada E põe uma toalha Na frente da televisão E ficava espiando Eu digo Mãe Por que você não disse? Não Eu deixo aí Quando acabar essa porca Eu vou Aí Meu marido Brincava comigo Você não gosta? Põe a toalha Põe a toalha De vez em quando Eu põe a toalha Na alguma Mas é Eu faço Que nem a minha mãe Não põe a toalha Mas faço de conta Que põe Pois é Francisco O que mais Que eu posso te contar? Já te contei tudo Já contou bastante E teatro lá Senhora No CTA Cinema Vocês participaram? Mas nós assistíamos tudo E tivemos coisas lindas Nossa Os alunos traziam Olha Através da cidade Mas foi no CTA O conceito Um maravilhoso O New York Para a música Dos Estados Unidos Um grupo de canto De coro Mas lindo Universalmente conhecido Foi no ITA Porque não havia Outro lugar O auditório do ITA Era muito bom Mas não tinha O Cine Para Todos O Palácio O Cine Santana O Palácio Não Santana Naquele tempo Não faziam nada Tinha O Cine Palácio Não faziam Nem no Para Todos Era só cinema O que tinha Era a Sala Veloso O que eles fizeram Onde agora Tem aquele comando Ali era uma sala De concertos E tivemos concertos Muito bons lá Na Sala Veloso Talvez era no CTA Por causa do público Interessava mais Exatamente Porque o público Já estava O público que gostava Mais de concertos Essas coisas Agora a cidade gosta Todo mundo gosta Eles falam que não Mas quando você faz Um concerto erudito Fica cheinho Agora a cidade é grande Tem muito público O que não tem É teatro em São José Nós lutamos aqui Desde o começo Aí aquele cinemão lá Que era um teatro Que era um cinema Que a prefeitura Acabou aceitando Como teatro municipal Agora está fechado também Em vez de caminhar Para frente São José Nessa área Caminha para trás Normalmente Os professores do ITA Tinham alguns aconselhados Não tinham? Como é que foi A sua relação Com os alunos? Isso o professor Chiquini Deve ter te contado Bastante Muito pouco Olha Era assim Os aconselhados Eles frequentavam A casa do professor Sabe? Então muitos iam E a gente convidava Para jantar Ou então a gente A sala Era uma sala só Era a sala de jantar E ali a sala De receber visita Então de vez em quando Os alunos tinham Um problema Ou os aconselhados Alguns tiveram Um problema De dor de dente Tiveram problema De saúde Que precisavam De um chazinho Iam lá Eu que ajudava Porque o professor Aconselhado Também fazia isso Ele recebia Na casa dele Para ajudá-los Numa necessidade Dessas Mas não tinha o posto médico Dentário? Tinha Mas era de noite Então eles iam lá Na casa do professor Então às vezes Eu falava Hoje eu vou pôr a panela Na mesa Quando punha a panela Chegava gente Jantando com a panela Ai meu Deus É coisa engraçada De dona de casa Quando era frio Que se fazia uma sopona Você falava Eu vou pôr a panela Mas não podia pôr a panela Que aparecia gente Ou para jantar Que chegava Já ia Ou então Para ver a panela Porque sentava lá E olhava Ai meu Deus Que coisa engraçada Mas os alunos Os aconselhados Eles eram praticamente Da família do professor Sabe? Alguns eram muito Um deles Eu me encontrei Faz pouco tempo Ele disse A senhora sabe Nós fomos um dia Lá na sua casa E a senhora Tinha um sofazinho verde Eu falei É eu tinha mesmo A senhora não lembra Que não Não, não lembro Pois é Tinha piche Na doutrinha E alguém sentou Na doutrinha Onde tinha piche Depois nós sentamos Na sua casa Os dois Aconteceu E ai Quando a gente levantou Tinha um negócio E o preto No seu sofá E assim Nós ficamos Tão passados Mas a gente Foi embora De fininho Até hoje Quando a gente se encontra A gente fala E o sofá Da dona Maria Eu falei Ele disse Aquele meu amigo Ficou tão passado Falou o nome dele Falei Olha Pode falar pra ele Que ele está Perdoado Que sujou O meu sofá Porque nem me lembro Disso Provavelmente Sujou mesmo Mas se vê Essas coisas O outro Outro dia Ainda me lembrei Do nome dele Ele bateu Na mesa E quebrou Um enfeite Que tinha na mesa Ai Mas ele ficou tão mal Falei Não importa Não tem importância Não tem importância Mas olha Foi a maior tristeza Da vida dele Que ele bateu Fez assim Voou Um coisinha Que tinha Um enfeitinho E ele quebrou E esses meninos Todos estão por aí Mou Senhores Já Senhores Mesmo Eu vou perguntar Uma coisa pra senhora Não sei como é que foi A sua experiência Durante os tempos Da revolução De 1964 A senhora Teve alguma alteração No seu modo de vida Lá não Olha Foi um tempo difícil Sabe Porque a gente vivia Praticamente Numa corda bamba Porque tinha um professor Que morava num conjunto Na frente do nosso E a esposa dele Todo dia Ela vinha em casa E falava assim Saiu um listão Um listão Aí um dia ela veio O nome do seu marido Está no listão Eu falei Meu Deus Era esse tipo De vida Sabe Mas Meu marido Não se metia em nada Ele estava lá Lutando pelos alunos Agora De repente Um aluno Veio notícia Que o aluno Foi levado Estava de pijama Ah meu Deus Eu fiquei tão triste Eu até chorei Pensava nos meus filhos De pijaminha Saindo da cama E indo pra cadeia Olha Foi um tempo pesado Sabe Foi um tempo pesado Que a gente tinha que Usar uma máscara Porque a gente era convidada A gente ia E ouvia aquelas conversas Dos militares Que falavam A gente não podia Eu não falava nada Só ouvia Saia com o estômago apertado De ouvir certas coisas Olha Eu não sei Foi um tempo bem difícil Mas nesse tempo Do período militar A senhora dava conselho Para os seus filhos Alguma coisa Conversava com amigos Ou preferia não falar Nada com ninguém Nunca falei Sobre isso com eles Eu acredito Que eles percebessem Sabe Mas meus filhos Não eram muito Encrenqueiros Sabe O Chico Uma vez foi Se meteu lá Num negócio Que não era pra ir Ele foi E aí Depois foi chamada Atenção E o Fernando Foi pintar uma casa Borrar uma casa Era pequenininho Junto com o filho Do Ai meu Deus Como era o nome dele Agora eu me esqueci Um amiguinho dele Amiguinho No dia seguinte Eles voltaram Pra fazer de novo Mas dois tontinhos Aí foram pegados Com a boca Amor na massa Pra polícia Aí foram lá E chamaram o meu marido Chegou lá E o outro Que não me lembro o nome Depois foi pra Guará Mudou pra Guará Pra universidade lá E meu Deus O Darwin falou Não brigou com o filho Ele era muito cabeça boa Sabe Eu estou disposto A pagar todo o prejuízo Todo o prejuízo Que meu filho causou Eu converso com ele em casa E ele quieto Aí o outro O pai não estava Quando o pai chegou Não fulano Não faça isso Com o seu filho Não faça Não adianta isso Repreender assim De puxar a orelha Cabelo Ai coisa horrível Isso aconteceu Na minha casa E o Fernando Danadinho Viu? Até hoje ele lembra Ele lembra disso E lembra do gato O gato Tinha o telhado da casa E ele tinha um gato Um gatinho E o telhado da casa Tinha um buraco Que era de ventilação Então ele disse Que o gatinho caiu lá Mas eu não acredito muito Sabe Que o gatinho caiu Mas enfim Até hoje Ele dá risada Mas ele caiu Caiu, mãe Dá risada O gatinho ficou dentro da parede Nós queríamos tirar o gatinho Davi subiu lá Com uma carninha Punha um fio Mas não havia possibilidade O gatinho miava Dentro da parede Sabe aquele horror Dia e noite Aí fomos conversar Com o engenheiro Mourão Não tem jeito De a gente abrir ali Depois a gente paga Para fazer de novo Não como Não tem possibilidade Ali não dá Sabe Chico Foi uma lástima O gato morreu lá Não Um dia Já a gente achou Que o gato tinha morrido Porque eu esperava Que parasse de miar Parou Aí um dia Sabe um bueiro Que tinha na frente Da casa Saiu pelo bueiro Magrinho Ele conseguiu sair Pelos buracos E foi parar lá No bueiro E subiu Coitadinho Olha que sorte Aí começamos a cuidar dele Para ele Não morreu Então era buraco Da água Escoamento da água As coisas interessantes Do CTA Muito Dona Mary A senhora Eu vejo que é uma pessoa Jovial Interessada na vida Ainda Ah sim Qual que é o seu projeto Daqui para frente Agora você me pegou Na Como diz o Caipira Pegou na curva Olha Meu projeto agora É bem pequeno Eu continuo Ligada a minha escola A escola de enfermagem Então todo ano Na formatura Eu vou Porque tem um prêmio Que a Johnson Pôs no meu nome Sabe O prêmio É um prêmio em dinheiro A primeira aluna O primeiro aluno Porque depois de De muito tempo Florence Nightingale Perdeu a parada Depois de morta A escola Foi aberta Para homens Também Então tanto faz Nós precisamos Da parte masculina Também Então Eu O que eu estava contando mesmo Eu perguntei dos seus projetos Daqui para frente Isso Meu projeto Eu vou na escola Entrego o prêmio Na formatura Que tem o meu nome Enquanto eu estiver viva Falo alguma coisa Sobre a enfermagem Sempre fico brava Porque Enfermagem A distância Como é que permitiu Enfermagem A distância Você acredita? Existe isso Por isso que os doentes Estão nesse estado Não é culpa nossa É culpa dessa coisa Eu não sei como Que pode Enfermagem A distância Medicina A distância Pode? Tem certas coisas Que não dá Não pode Não pode Como? Enfim Eu vou e faço O meu protesto Sempre Converso Do meus conselhos E pronto E sei que a escola Está bem Isso que é importante Porque eu deixei lá Gente muito boa Agora o futuro Eu não sei Porque essas que estão lá Já estão se aposentando Também Falei Estão preparando gente Para ficar no lugar De vocês Que tem que ir preparando Porque a diretora De uma escola técnica Ela Além de enfermagem Ela tem que ser pedagoga Então eu não contei Para você Que eu também fui Para a universidade Para fazer pedagogia Não contou Pois é Então além De letras Com mim Eu tenho curso De pedagogia Que aliás É muito bom Curso de educação Eu acho Que todo mundo Que leciona Que ensina Deve fazer Aqui em São José Em São José Mesmo Lá na Fundação Na fundação Eu fiz pedagogia Então eu falei Bota alguém fazendo pedagogia Para poder dirigir a escola Senão vai cair na mão De outros Não é? E é isso E a minha O que eu pretendo É trabalhar Para a igreja Eu já faço isso Porque eu trabalho Para pastoral da saúde Existe na igreja A pastoral da saúde O que fazem? Vão visitar os doentes Então eu explico Como que a gente Visita um doente Como que a gente Lava as mãos Como que a gente Evita De pegar qualquer doença Porque vão visitar Na casa Vão visitar No hospital Então cuidado Não sentem na cama Não pode sentar na cama Lavem bem as mãos Não estenda a mão Se o paciente Não estende a mão Não precisa segurar Na mão do doente Vocês vão lá Para fazer companhia É um ato De solidariedade É uma visita Ele sabe Que ele não está sozinho E é isso Que eu faço Então trabalho Para a igreja E faço crochê Você quer ver O meu crochê Sim senhora Então vou buscar Para você E quero fazer Mais perguntas Para a senhora Talvez antes da hora A senhora buscar o crochê Eu vou perguntar uma coisa Como é que é a parte Da religião Como é que seus pais Educaram a senhora E formaram Olha, eu fui criada Muitos anos Quinze anos Num colégio Beneditino em Sorocaba Então eu tenho que agradecer Aquelas irmãs Que eram austríacas Alemãs A maioria Tinha duas ou três só Brasileiras Elas me deram Uma educação primorosa Sabe? Primorosa Aquelas irmãs Finas da Europa Que educavam Aquelas meninas do interior Que eram tontas Porque menina do interior Nunca viu nada Você não viajou Você não viu nada E elas ensinavam Mostravam as coisas Quer dizer Me abriram os olhos Para o mundo Sabe? E eu agradeço muito Por tudo isso Que recebi E meu pai era Ortodoxo Não era Católico Era católico Não era esse Islâmico Porque ele era árabe Meu pai Ah, mas ortodoxo Ah, tá Do islamismo Ortodoxo Significa católico Daquele ramo ortodoxo Ah, católico Tá, mas eu não sabia Se chamava católico Ou cristão É a mesma coisa Como grego Sabe? Eu sei Aquela igreja da grega É católico É católico também É E a minha mãe Era católica Porque meus avós E os italianos Eram católicos Mas não eram Muito Não eram beatos Todava na igreja Eu ia Porque eu fui educada Desde criança Então eu sei a missa Em latim Inteirinho A gente sabia tudo De cor Porque a missa Naquele tempo Era em latim A senhora aprendeu Latim Aprendi tudo O que eu sei até hoje Em troiba Da altar ideia E quando fala Na igreja Qualquer coisa Que eu falo em latim O que a senhora Tá falando Digo Isso que você Tá falando aí Eu tô falando aqui A senhora não participou De coral também? Não É Eu participei de coral Aqui é a história Da música As freiras Do meu colégio Descobriram Que eu cantava Quando eu era criança Eu já cantava E freira descobre A voz logo No instantinho Fala pra papai Que você pode Estudar canto Porque você Tem chance Mas isso Nós não podemos Ensinar pra você Mas seria bom Se você pudesse Estudar na Itália Aí eu falei Pai A madre falou Que eu posso cantar Que eu posso Estudar canto Na Itália Meu pai Libanês Numa cidade Do interior Diz Filha Não precisa este Não precisa Pode cantar Em casa Não precisa estudar Acabou a alegria Do canto Mas eu sempre cantei Então eu imitava As artistas De cinema Que naquele tempo Tinha muitas Que cantavam Na metro Aqueles sopranos Catherine Grayson Jeannette McDonald Eu cantava Igualzinho Imitava Você não lembra Alguma coisa Desse tempo Da música Alguma artista Que a senhora Imitava Diana Durbin Lembra Diana Durbin Meu Deus Eu não lembro De nada Você não é Do seu tempo Filho Mas se fosse Eu cantava Igualzinho Fazia Mas imitava Mas você não consegue Imitar agora Quer ver Minha vida Que parece Muito calma Tem segredos Que eu não posso Revelar Escondidos Bem no fundo Da minha alma Atras parecem Nem sequer O meu olhar É uma voz Que eu escuto Seja em cura Eu abri Um roseirão Em flor Essa música Jeanette McDonald Que cantava Com um Que chamava Nelson Eddy Fazia um par Fazia um dupla E eu cantava E imitava Aí quando eu vim Parar no CTA Eu cantava Na igreja Cantei na igreja Do hospital Também O padre fez Um coralzinho Lá Me meteu lá E eu cantava Sempre cantei Sempre Aí eu Quando eu cheguei Em São José Um rapaz O padre Zé Maria Lá do CTA Um dia pediu Se eu podia Cantar uma ave maria Num casamento Eu cantava Com a cara de pau Sabe 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 Que cara de pau Eu imitava sopranos E eu cantava Que nem soprano Eu cantava O padre disse Tá bom Canta Aí o rapaz Que estava No conservatório Em São José Falou Mas você Por que você Não vai estudar canto Eu falei Mas aonde Não Aqui tem uma professora Dona Margarida Margarida Que era Dávila Casava Com o cunhado Do doutor Nelson Dávila Com o irmão Do doutor Nelson Dávila Ah Vai lá No conservatório dela Eu fui Aí estudei um pouco Lá O Sérgio também Sabe O Sérgio estudou piano E aí Mãe eu vou Se você for Então eu vou Você estuda piano Eu estudo canto E aí foi Mas a Margarida Tinha uma técnica Que não era tão boa Não era italiana E ela falava As coisas pra gente fazer Mas ela não fazia Porque quando você Dá aula de canto Você tem que mostrar E o problema Do canto lírico Do canto erudito É a respiração Se você não respira certo Você não canta Porque você tem que Cantar em cima do ar Você não usa a garganta Os italianos falam Se canta com la bassa Porque é aqui Você apoia na Então Eu cantei com ela um pouco Até que eu fui fazer Um exame Porque lá tinha exame Vinha uma pessoa De São Paulo Uma inspetora Pra passar no conservatório Eu fiz vários anos No conservatório Aí ela me disse Faz tempo que você Não ouve sua voz gravada Falei faz Ela disse Então ouça A voz estava começando A ficar com defeitos Sabe Porque a voz Se a gente não faz Os vocalizes como deve Dá um defeito Nasal Sabe A voz fica nasal E fica muito feia Tipo Assim Música popular Não, não, não Não, não Não sei E é bonito Pra certas coisas Mas pra música erudita Não pode Tem que ser a voz pura Sabe Aí Eu saí Do conservatório Mas daí começou Madrigal Madrigal O professor O professor Rapson Do CTA Que veio dos Estados Unidos A Caroline Rapson E o professor Rapson Você lembra dele? Não Pois é Era um casal Que veio com uma filhinha A Mimi E ela tocava flauta Ela ia pra São Paulo Tocava com o pessoal De São Paulo Era muito boa Flautista Flauta doce Que ela tocava E ele queria ser regente Então ele fez um coral Lá no CTA As senhoras do CTA Algum senhor Mas mais mulheres mesmo E a gente se punha De vestido preto E cantava lá no cinema Sabe E ele saiu Um coral lindo Se chamava Monday Madrigal Porque ensaiava Nas segundas-feiras Dona Mary Eu não paro de perguntar Então O que que eu queria Da senhora O crochê E as fotos Se tiver alguma foto Hoje Eu tenho Mas hoje Eu não posso te dar nada Nem o convite Nem Eu vou achar tudo Eu te dou O convite que eu tenho Que tem o nome Do Carabicheves Que tem o nome Desses grandes Que vieram tocar no Ita Tá certo E E o baile do Besouro O Besouro Só que o Besouro Você tira uma foto E me devolve Não Eu não quero ficar com nenhum Eu vou tirar Só pra filmar Não, não Eu também não quero Alguma coisa Fique tudo Porque o que que eu vou Mais fazer com isso Eu também tenho a mesma coisa Aqui ó Eu boto aqui Mostro pro mundo Eu até falei Com o José Roberto Vai lá em casa Que eu vou te dar Um monte de música Porque sabe Tinha uma senhora No CTA Que se chamava Cidinha Eston E ele era Eston de Eston Você não lembra desse também? Não Da eletrônica Lembra? Não lembro Ele era um gente Ela era muito chique Sabe Cidinha Uma pessoa fina E a mãe dela Se chamava Antonieta Penteado E era soprano A mãe dela Então ela me deu Isto de música Da mãe dela E eu tenho tudo aí E eu tenho tudo aí Tudo com dedicatória Outro momento Mas hoje Eu não quero não Tá filmando né? Tô Ai meu Deus do céu Eu queria ver a senhora fazendo Os pontinhos de crochê Aqui Para aí Para você ver o crochê Ah esse aqui Eu fiz um para a dona Ege Com um casaquinho E Olha aqui Esse aqui é o vestido Tá vendo? Bonito hein? E a senhora varia os pontos não? Varia né? E eu fiz o que? A senhora faz vários pontos de crochê? Faz Esse aqui é o que eu mais gosto Porque ele tem Quer ver? Vou pôr a minha mão aqui dentro Não aparece muito Você usa um forrinho Olha Tá vendo? Que bonito que fica Bonito mesmo E ele tem o casaquinho Tá mas e o corte? Como é que a senhora faz? Copia de outros que já existem? Minha mãe era modista Eu via a minha mãe Então o ombro eu faço Eu estudo para não ficar Olha aqui Tá vendo o casaquinho? Então o vestido também E o casaquinho Ele fica bem chique Agora a senhora não vai me fazer O favor de mostrar a senhora Fazendo o crochê? Eu vou pegar Ah que bom O que é que eu não faço? O que é que eu não faço? Porque a senhora tem cara de pausa Ela falou que cantava Ave Maria Lá na igreja Por que não né? Eu cantei para ela No cemitério Ah cantou? Cantei Cantei no cemitério Olha que bonitinho esse Está vendo? É bonito Eu não soube Tchau E eu não soube Amém. Amém. Amém.